Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Xandala Talk. Hoje eu tô trazendo aqui um mito, que é o homem das bandas, o que anima todas as bandas. Inclusive já tocou comigo, Paulo Vito, Vugo PV. Vamos botar uns efeitos aí. Tá certo então, vamos nessa. Vugo PV, pô, quanto tempo, viu velho? Tem que sair batendo na mão, né? Tem que sair batendo na mão. Viu velho, quanto tempo. Eu lembro que quando você era magrinho. E você era metade disso. Não, mas eu sempre fui gordo. Eu sempre fui gordo. Paulo Vito, pessoal, é o homem das bandas. Ele toca em tudo que é banda. Ele é o cara que quando tem um show, lá, quando tem um evento, ele não desce do palco. Tem 10 bandas, ele toca nas 10. Mas aí de hoje a gente vai conhecer um pouco a história dele, vocês vão conhecer. Eu conheço ele já das antigas aí. Já tocou comigo, já foi meu baixista. Tá certo? Então, Paulo Vito, como você conhece o canal da gente, a gente vai saber um pouco sobre sua história na música. Nas bandas. Não é na banda, nas bandas. Tá certo? O seu primeiro contato. O que levou você a escolher seu instrumento, influências, essas coisas. E eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com a música, quando tudo começou. Cara, como é que eu posso dizer? Esse contato, contato com o rock não foi de imediato. Até porque, como eu venho de família... Pronto, meu pai e minha mãe moram na BR, né? Como vocês sabem. Lá em Portugal do Colégio. E aí, o que é que acontece? Meu pai cuidava de gado e tudo mais. Então, tipo... O tipo de música que a gente tinha mais acesso era aquelas fitacassetinhas. De Chitãzinho Chororó, Leandro Leonardo, João Paulo Daniel. Amigos, tá ligado? E aí, cara... Eu acho que a gente estudava o quê? Prezinho, velho. Quando surgiu Mamonas, né, velho? Tipo... Não era... A gente não tinha... Cara, velho, eu sou de 90, velho. Então, o que é que acontece? A gente era guri, a gente nem entendia o que era música, cara. Mas aquilo cativava a gente, né, velho? Porque, tipo, os caras têm uma mentalidade muito infantil, né? Hoje em dia, eu acredito que eu peguei um pouco daquela mentalidade infantil e... Tanto serve-se. E aí, então... O meu início no rock em si Veio lá em meados de 2008... Finalzinho de 2007 pra 2008. Eu acho que eu estudava o quê? É... É porque eu sou meio ruim de contar mesmo, né? Eu acho que eu estudava a sétima série, indo pra oitava. Foi quando a gente teve aquela ideia de... Tinha os amigos, né? Era eu, Nando... Nando. Maciel, Adamo e Pedrinho. Aí, a gente escutava muito naquela época. Era... CPM-22. System Fundal. Que eu não sei se a porra do nome tá certo. System Fundal. Sleep Note pra caralho. Era bicho, era fãzão de Sleep Note. Tipo, eu tinha todos os posts. Até caderno de colorir eu tinha, velho. Os caras olhavam assim, puta que pariu, velho. Até eu já tenho algumas coisas. Segura a gente. Então, eu lidei tudo pro seu porra. Também. Então, você me deu aquelas revistas, roubaram aquelas revistas todinho que você me deu. Aquelas revistas que eu dei a você, quem me deu foi meu tio. Então, roubaram as revistas, viu? Aí, eu tinha um monte de revistas, de várias bandas, tinha poster. Eu dei a ele. Mas ele me deu só uns poster, porque eu queria os poster. Claro, eu vou dar... Não foi em nada. Eu já tinha lido as revistas, aí tava lá no meu quarto, ocupando espaço. O Paulo, eu tenho as revistas que ele... Pô, velho, me dei aí. Aí, os posters. Esse poster tá no meu quarto. Beleza, aí pegou. Mas, enfim, aí voltando pra o meados lá daquela época, né? E Massacration, pô. Pô, porque tem que sempre ter uma parada zoada, tá ligado? Bem zoada mesmo. E aí, a gente foi naquela ideia, não, vamos montar uma banda. E a gente criou uma banda imaginária, em que cada um ia escolher o seu instrumento. E, por incrível que pareça, eu não ia ser baixista. Eu ia ser tecladista. Ou seja, era pra eu estar tocando agora um joioço da vida. Igual a... Igual a... Os pablos, tá ligado? Por aí, né, Everton? Ué, Everton, você vê essa entrevista aí. Eu vou entrevistar você, né? Então, aí, o que é que acontece? A gente foi naquele clima, né? De, não, vamos fazer uma banda. Eu vou tocar baixa. O outro, eu vou tocar bateria. Aí, eu vou tocar guitarra. Aí, o outro já disse que eu vou tocar guitarra. Porque o outro toca guitarra. Eu quero tocar guitarra que nem ele. Então, vamos tocar guitarra. Vamos tocar guitarra. E acabou. E ninguém falou de fazer o vocal, né? Só que nesse negócio de ir atrás, de ir atrás, o moleque, você tá ligado que é tudo fodido. Não tem dinheiro. A gente tem tempo. Não, a gente tem tempo e não tem dinheiro. E acha que tudo é fácil. E quando tem dinheiro, não tem tempo. Aí, às vezes, você tem o dinheiro e o tempo, mas não tem paciência. Sim. Aí, fodeu. Aí, o que é que acontece? Foi naquele lance, né? De fazer a banda e tal. E aí, a gente via quem tava se interessando, né? A gente só monta de violão. Só tinha violão. A banda é banda de violão. Não tinha porra nenhuma. E aí, a gente juntou. Eu lembro que o primeiro ensaio era dois violões. Era só dois violões e os espectadores, né? Que era o resto da banda. Que ficou de tirar uma música lá. Foi até na casa da... Acho que era da avó. Era a tia de Pedrinho. Não lembro. E aí, a partir dali, a gente foi criando, né? Essa vontade de tocar mais, tocar mais. De comprar o próprio instrumento. E aí, foi que também ficou naquele lance das formações, né? E o que é que acontece? A formação da banda acabou ficando o seguinte. Como eu não tinha dinheiro pra comprar um teclado. Meu pai não queria me dar um teclado. Aí, eu fui cantar. Porque todo mundo tinha vergonha de cantar. Eu também tinha vergonha de cantar. Mas eu tinha mãe de jogar o boneco na frente e ficar assim, né? Tá ligado? Aí, quando eu não queria ver o povo pra eu cantar, ele cantava assim. Pra ver o povo, você vai fazer assim. Aí, o que era que acontecia? Eu cumpri um baixo. Mas não pra mim. Pra banda. O cara chegou lá com um baixo grande doido. Caralho, primeira vez que eu vi o baixo. Eu disse, tá porra doido. O cara botou cabo de aço, velho. Nas cordas. Era aquele baixo que você tocava com a noise? É, o de cinco cordas. Que era do seu tio. De Carlinhos. Sim, sim. Tocou na noise com ele, eu lembro. É. Só que agora hoje em dia ele tá bonitão. Vamos botar uma foto dele aí, pro pessoal ver. Não tem nada. Que agora não tem. Agora não, bota agora. Mas enfim, aí pra pegar aquele baixo, que porra, vou botar pra banda. Aí, cumpri pra banda, né? E nisso, não tava fluindo, porque todo mundo queria ser guitarrista. Não sei o que porra é que todo mundo quer ser guitarrista. E acabou que o cara que tava no baixo, ele queria tocar guitarra. E ficou frustrado, porque ele tinha entrado primeiro. Aí ele saiu da banda. Aí os caras chegaram e disseram assim, velho, tem como você assumir o baixo cantado? Vamos lá. A gente começou com Nivana, Légio Urbana. Os clássicos. É. As paradas bem fáceis, tá ligado? Bem retona. Começou com os punk mesmo, pegando lá a Ramones. Nivana mesmo, como eu já falei. Tipo, nessa coisa bem básica, tá ligado? Que a gente tinha acesso lá. Não tinha nem sexpitcher, porque a gente nem sabia o que porra era sexpitcher. O caralho, a gente tocou sexpitcher. Então, mas muito tempo depois. É. Aí, o que é que acontece? Eu já me perdi na história. Pera aí que eu vou voltar. Do baixo, tal. Você levou o baixo pra banda. Então, aí foi nesse lance que eu acabei entrando no baixo. Porque como meu pai não me deu teclado na época, e os caras estavam precisando de baixinho, eu já fui começando a criar gosto pelo instrumento, entendeu? Fui começando a pesquisar sobre o instrumento. Olhava alguns músicos, né? Que tocavam na época, e isso daí foi crescendo, aquela vontade, né? E sem contar também que o que eu cheguei a pesquisar depois, de bandas mais a fundo, ou seja, de 2000 pra trás, em vez de ir pra frente, né? Eu regredi. Eu regredi de uma forma positiva, claro. Eu fui procurando as bandas mais antigas e conheci essa banda aqui, muito foda. Black Sabbath. John ali. John adora essa banda, velho. John não gosta de Black Sabbath, não, hein? John é doente, cara. Ele é doente por Black Sabbath. Ele é doente por Black Sabbath, cara. Ele diz, porra, PV, quando você não vem ensaiar com essa camisa, velho, o ensaio não flui. Não sai legal, velho. Você só ensaia bem quando você tá com essa camisa, bicho. Porque inspira, tá ligado? Inspira ele. Inspira, inspira. Eu não sei o que é que tem que inspirar ele, cara. Mas então, voltando ao assunto. Tive em muitas bandas, porque como a cidade pequena tem esse problema de ter pouca gente que curte o som, aí tipo, às vezes a gente encontra uns gambé fora, né? Do círculo de... No centro da cidade. Né? Fora do círculo de amizade. Do círculo de rock não é curto, aí eu quero fazer uma banda. Eu toco. Você tá com a barra? Eu tô precisando de um baixista, quer tocar comigo. Tonto. Aí quando você vai ver, o incrível era que na cidade, era assim, eu morava em colégio e tinha apropriar, que eu estudava em apropriar. Colégio, colégio eu lembro que, pelo menos pra mim, era cidade proibida. Eu não podia ir pra lá ensaiar, eu ia escondido, velho. A minha mãe vê esse negócio aí, ela... Que eu sempre... Hoje em dia, hoje em dia. Eu só não... Não é dessa, não. Mas, enfim, o que é que acontece, cara? As bandas tinham esse problema, porque não existia baixista, porque todo mundo queria ser guitarrista, então só tinha ou eu ou o Indinho pra tocar. Ou seja... Eu acho que até hoje, hein? Lá em apropriar, tá... Cara, hoje em dia, hoje em dia eu acredito que tenha mais uma galera, só que é mais em off, entendeu? É, pô... Surge uma galera que... A única banda que a gente vê na Ativa mesmo lá é o Carranca, né? Anjos Inocentes e agora que é a... É com a Lizzy, né? É com a Lizzy, né? É que tem lá. É que por incrível que pareça, a Carranca e o Anjos Inocentes é o Indinho. É. É um baixo instante. Aí era assim... É... Qual é a banda que vai tocar? É a banda de PV ou a banda de Indinho? Tipo... Era a vez assim... Não, não era... Você vai descer agora? Não, pô, não é melhor você pegar os dois shows aqui seguido, pô? E eu pego os outros dois shows seguidos? Aquela tocada que rolou do Motofest da gente. Também. Você não desceu do palco. Caralho. Ele não desceu do palco. Trocava a banda, mas o baixista permanecia. Não, e ainda tinha o detalhe que eu tinha trocado de figurino, né? Porque eu tava tocando numa banda que era a banda baile, né? Estilo banda baile. Chamava Upgrade. Upgrade. E a gente tinha... A gente tinha um terninho que a gente usava, né? Parece um nome de um monte de pinguim tocando. Aí tinha que descer, trocar de roupa e os caras já lá, todo bonitinho, engravatado e eu todo suado, todo mal afojado. Você lembra do show que a gente fez na inauguração da Praça de Eventos lá de Propriar? Que tava Nando de suspensório, Nando Teles de suspensório. Ele com camisa de banda normal. É, o baterista Vitor de short jeans, uma camisa nada a ver. Eu com a camisa do Slipknot cheia de spike. Tá ligado? Tava com a do Black Sabbath. Tava com a do Black Sabbath. Tava com a do Black Sabbath. Pessoa, não canta porque... O governador tá subindo no palco. Tá subindo no palco. Aí vem passando o deda. E a noise, hein? Foi no puteiro em João Pessoa, eu descobri que a vida... Dá aquela olhadinha pra trás disfarçadamente. Ele veio falar comigo depois. Ele, cara, a banda que você tava tocando era você cantando. Era ali, pô, tá de parabéns, gente. Eu disse, cara, ele tá subindo, velho. Que idade. E meu pai, corta, pô, corta, pô. E a gente nem aí, velho. Ele tá bom, governador, governador. E a gente tocando, velho. A galera entrou pra história da noise ali, velho. Tocou, tocou o foda-se mesmo. Ali foi massa. Aí é isso, cara. E o que foi que aconteceu? Que em 2012 eu vim pra Aracaju. E aí as coisas se sucederam. Abandonou, abandonou a noise. Não abandonou nenhuma, cara. Abandonou, abandonou. Abandonou. Todo mundo fez essa mudança. A noise, eu tô falando da noise, mas a noise era a banda que a gente tinha. Na minha entrevista eu vou falar pra vocês como é que surgiu a noise. A noise surgiu e ninguém sabia tocar nada. Eu sabia, sim. Eu que não sabia, pô. Mas logo no início... Ele não sabia cantar, não. Mas lá. Mas eu já sei, eu já sei. Tá cantando. Então. Quais são as bandas que você toca hoje? Quais são as milhares de bandas que você toca hoje? Vamos lá. Vamos citar uma por uma aqui. Vamos lá. Pô, rapaz. Puta que pariu. Mas tem que contar com as que eu já toquei também. Não, não. Que você tá hoje. Que você tá hoje. Cara. Olha, o cara ali, ele sabe que domingo eu vou fazer um teste pra ver se entra na banda dele. Por que você não quer fazer um teste pra mim? Eu não sei, cara. Você tá querendo fazer um teste pra outra, eu chamo você pra Victoria. Eu sei lá, que eu tô com um monte de banda. Olha, o Dio já fechou a cara ali, é. Eu quê? Então, cara. Quais são as bandas que você toca hoje? Então, hoje em dia, eu não sei se eu tô tocando nas bandas, até porque tá difícil. Assim, eu acredito que todo mundo... Na verdade, isso acontece todo começo de ano e todo final de ano. Isso é de praxe. Fica aquela correria, entendeu? Começou o ano e tá todo mundo... Quase ninguém ensaia. A que tá ensaiando mais agora, atualmente, é a João Ninguém. Mas eu ainda tô na... A gente teve entrevista com o John. Com o John. Sim, então, das bandas. Sim, então, das bandas, tem a The Clash também, que no caso... Não, The Clash. Ah, The Clash. The Clash. John, John, Johnson, Jones, James, 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 James. É, tudo... O nome dele é tudo com o J, tá? Na guitarra... É... Zyron, o herói do povo. No... Na alta guitarra. Ai, tem. Ah, mas Jara... Jara é o nome do super-herói, não? Então, ele é o nosso herói, cara, da banda. Acho que tem, né? Um super-herói que parece um palco. É, ele usa um meião até aqui, cara. Cabelo vermelho. Muito estiloso, cara. Você tem que ver, cara. Ele é o máximo, velho. Ele faz alto solo no Silence. Ele aperta um pedal lá chamado Silence. Alto solo, cara. Eu fiquei sabendo, na entrevista que eu fiz com o John, esse negócio de resenha, que você foi fazer um show. John, qual foi a cidade, John? Tá banhando. Tá banhando. Você vai fazer um show em Itabaiana. Você foi a estrela lá de Itabaiana. Conta aí pra gente esse negócio aí. Ele não contou assim com detalhe. Cara. Vamos lá. Aí eu disse, não. John, vamos fazer o seguinte. Na entrevista do Paulo Vitor, deixa que ele conta. Quem faz a merda é que sabe contar direitinho, né? Cara, eu não fiz nada. Eu simplesmente fui eu, tá ligado? Mas eu alcoolizado, tá ligado? Não, ficou assim. Não, cara. É porque assim, velho, eu tava de boa, eu só queria comer, tá ligado? E tipo, ah, velho, pra cortar um bolo, até pra que demorar tanto, pô, tá ligado? Então, tipo, eu só queria comer um bolo, pô. E aí... Você meteu a mão no bolo? Não, eu não meti a mão no bolo, não, velho. Só sugeri lá pra quem é o primeiro pedaço e tal. E as coisas aconteceram. John saiu aqui do backstage porque ele tava aguentando de rir, velho. As coisas aconteceram e... Mas então... Não, peraí. Algumas coisas aconteceram. Cara, e aí depois a gente veio pra casa, velho. Então, aí assim, na... Olha. Estão dando negação aqui, o que foi que eu vi mais? Ele não tá querendo contar a história direito, não. Eu vou ter que precisar chamar aqui pra poder contar. O quê? A história que o Paulo Vitor não tá querendo contar, ele se depois foi pra casa. É isso, vai sair do YouTube, viu, gente? Pelo amor de Deus. E eu não vou cortar isso, não. O editor sou eu, viu? Ele não quer contar o quê? Não quer contar, não. Diz que só cortou o bolo e foi pra casa. Só resuma, diga que foi uma situação constrangedora. Mas foi, mas eu não lembro, velho. Não foi comigo, velho, tá ligado? Só ficou um silêncio, cara. Só assim. Ficou um silêncio. Mas você separou um casal lá, né? Não. Você separou um casal, velho? Não, não foi isso, não, cara. Não foi isso, não. Tá. As pessoas que aumentam demais. Pronto, beleza. Sim, mas falando dos outros integrantes da João Ninguém, aí tem Rantaro, que... Daniel, né? Daniel que a gente chama de Rantaro. É. Acho que a entrevista dele vai sair primeiro que a sua. É. Tem a Dimar, tá ligado? É Dimar, nosso baterista. Gugu Boy. Gugu Boy. Às vezes nas noites ele é Gugu Boy, tá ligado? Ele participa também de um motoclube. Porque assim, eu não vou falar o nome porque toda vez que eu falo o nome, eu erro o nome. Aí é meio que queimação, tá ligado? Errar o nome no vídeo. Eu acho que é ressaliente, né? Não, eu não lembro mesmo, eu não tô lembrado. É esse nome mesmo? Eu lembro bem também. Então. Caso você lembre, você manda pra mim e tá passando aí. É o quê? Resilientes. Resilientes. Endes? Resilientes. Resilientes. Isso mesmo. Aí ele é, ele é, ele participa do motoclube. Inclusive ele vende a moto porque a moto dele tinha barulho de Kombi, doido. Enfim. Tem, tem, tem a, tem também a Dona Encrenca. É outra banda. É, outra banda. Só que assim, na outra banda tem Zé Paulo na guitarra, Samuka no teclado. É, eu no baixo, como sempre. Como sempre. Sim, Madruga na Bateria, que também é baterista da, da, não, da Mente Suicida. Ah, sim, sim. Sim, e, e, pô velho, e Felipe, Felipe Sandes. Pô, o cara canta pra caralho, é baixinho que sua porra, ele. Massa aqui, qualquer coisa é só botar a mão aqui. Um encostezinho. É, encostezinho de braço, né? Mas, bicho é fera, velho, canta pra caralho. E, cara, assim, atualmente de banda, tem que ver se eu vou passar na, 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 na banda lá de Toninho, né? Na No Regrets. Mais uma, né? É, chegando aí pra... Aí, talvez toque na Victoria também. É, vamos ver aí. Vamos conversar. É, vai arrumar um cachê aí, né? Ó, lá na Victoria tem cachê, pô. Oi, oi, gente, vai pensando aí. É, eu fiquei sabendo que você fora desse mundo de bandas, porque literalmente é um mundo de bandas que você toca. Eu fiquei sabendo que você é luthier, né? Trabalha com o Elias há muitos anos. Elias. Elias, 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 né? Elias, inclusive Elias trabalhava lá. É, piloto. Chama ele de caçola. Não conhece ele, não. Não conhece ele, não. Não conhece ele, não. É, o negócio dele é estubar e feixe estubar e snow, tá ligado? É, toca na Mega Riff, porra. Na moral, puta, som, velho, a banda. Agora, assim, eu não sei por que acabou, né? Eu ouvi dizer que foi porque o guitarrista se converteu. Ah, a mesma situação da nós, né? É, aí os caras meio que... Deus tomou, Deus tomou. É, mas foi por um bom caminho. Amém. É, então, eu fiquei sabendo que você é luthier, inclusive eu acompanho algumas coisas suas que você mostra, alguns instrumentos que você estava mostrando no backstage. Você trabalha com Eliphas, né? É, da Guitarra Brasil. Da Guitarra Brasil. Aí, fala um pouco sobre como é trabalhar. Cara, é massa, velho. É massa? É, mas, né? Porque, assim, como é que a gente pode dizer? É massa porque, tipo, a gente trabalha com a coisa que a gente gosta. A gente tá lá. E é ligado à música também. É, com certeza. Eu sempre tive ligado à música, né, cara? Porque, assim, não tem uma pessoa que chega pra mim e diga assim, Você tá trabalhando de quê, cara? Eu sou luthier. Eu sei o que é luthier. Aí tem até um colega aqui que eu não conheço, assim, ele da época que ele trabalhava lá. Eu conheci ele depois. Aí tem um colega dos caras que trabalhavam lá, que quando iam fazer alguma coisa de documentação, que a mulher perguntava qual era a profissão, né? Aí dizia assim, né? Eu sou luthier. Eu sei o que é luthier. Você é pião em francês. É o quê? Pião em francês. Então, é isso, cara. Eu sempre tive ligado a isso, tá ligado? A meio musical. É tanto até que quando eu vim pra Aracaju primeiro, eu trabalhei na Sugestiva. Eu cheguei a trabalhar, acho que quatro meses. Foi de junho até... Foi do dia 13 de junho. É o dia da namorada. Não, a namorada é dia 12, né? Dia 12 de junho. Foi, eu fui lá no dia 12 fazer a entrevista, entrei no dia 13, por engano, porque eu não sabia, né? Eu simplesmente cheguei lá e o cara disse, ah, já que você tá aqui, vamos trabalhar. Aí o negócio fluiu, né? E saí, entrei na Guitarra Brasil no dia 8 de novembro. Porra, massa. Aí até hoje eu tô lá, enchendo o saco do povo lá. Seus projetos futuros, tanto no mundo musical, como na parte de Luthier? Cara, projeto futuro, velho. Comprar uma casa, comprar um transporte. Tentar ter um filho, né? A gente tenta, né? A parte boa é que a gente ainda tá tentando. Cara, agora assim, eu não sei muito o que dizer que eu espero do futuro, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã ou não. Projeto futuro, assim, é que as bandas fluam, tá ligado? Que a gente faça material mesmo, divulgue. Hoje em dia tá difícil pra caramba. Até a questão do Undergrado, lembra que a gente tocava no Rock no Mato? Rock no Mato. Rock no Mato, velho. Era um, não era um evento, era um ensaio aberto, no terreno de Buda, Laudir, que a gente levava os amplificadores, levava uma bateria a ver. Não, amplificador não. Era a caixa amplificada, a ciclotrona. Isso, isso, é. A gente ainda saia catando no meio dos matas, as cabeças do gado pra botar lá amarrado. Que é pra dizer que é trusão. Era. E era um negócio bem underground mesmo, velho. Era. A microfonia... Comendo no centro. Comendo no centro. A música acabava, fica... A microfonia de novo. Não, e eu acho, eu só tenho uma história boa de lá, né? Porque, por exemplo, assim, em um show eu fiquei dublando, porque o baixo torou lá, o cabo torou. Eu lembro, eu lembro. O cabo estourou e eu fiquei lá só fingindo que tava tocando. E sem baixo nenhum. Sem baixo nenhum. E o outro foi que a gente foi juntar a galera no carnaval, os caras com brincadeirinha de jogar. Ah, joga quiçucu nele, joga quiçucu nele, porra. Aí eu lá, todo lindo, gostoso, por chegar e toma um quiçucu em mim. O problema não foi que me melou, né, velho? Melou meu sapato que era branco e o baixo, velho. Aí pronto, aí ficou aquele formigueiro da porra. Tipo, meu irmão, vou tocar mais não, vou pra casa. Coisa de menino, né? Você lembra do Iago, velho? Hoje em dia a gente vomita até no próprio instrumento, limpa a boca e continua tocando. Você lembra do Iago? É o Iago, velho, ou é Igor, que me vendeu aquela... Iago. Iago. Ele ia morrendo afogado, velho? Ele ia se afogando? Ah, foi. Porque lá nesse lugar era um terrenozinho que era na beira do rio. Cuidado mesmo disso, né? E tinha uma passarelazinha que a galera nadava, tudo. Dave Groh também, né? Dave Groh, lembra? Também. Dave Groh. E os caras indo tomar banho lá, pô. Aí daqui a pouco chega Iago, todo molhado, com roupa e tudo. É pra quê? Ofegante, bebo. Aí eu, e aí, velho, qual foi ele? Rapaz, ia morrendo afogado, velho. Meu Deus, eu vi minha vida passar num filme agora, velho. Assim passou na minha cabeça. Aí o meu irmão, velho. Você vai falar da tarde. Aí eu, meu irmão, velho, tome cuidado, aí beleza. Aí começou a outra banda, quando eu procuro Iago, onde é que ele tava? No mesmo lugar, tomando banho. E era massa, era bem... Underground. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Tanto em praças. Cara, é porque eu acredito... Não, tá mais difícil hoje a... Assim, hoje em dia eu acredito que tá meio difícil ter esse contato pessoal. Tipo, esse contato humano, entendeu? Mas assim, antigamente... Na nossa época, não tinha esse negócio de tipo, vou mandar uma mensagem pra fulano pra marcar ensaio. Não, velho. A gente chegava no sol de meio... Não me saia tal conta. Ligava voz, guitarra, baixo. Detalhe, no QG de Paulo Vítor só tinha uma tomada. E a gente ligava tudo nessa tomada. E aí o detalhe que era só... Era uma portinha. A porta da abelha, né? Então, era uma portinha pra sair. Tudo verdinho, tudo bem escuro. Eu tenho o flador na porta da alfa. E outra porque era pra ninguém abrir aquela porta daquela porta. Porque meu pai, ele cria abelha, entendeu? Só que ele teve... Eu não sei se foi azar ou se foi sorte. Porque eu acredito que foi um pouco dos dois, né? Mas assim, elas se alojaram nesse banheiro lá que ficava nesse estúdio da gente. E até hoje já tá lá, então. E aí o que é que acontece? Às vezes a gente tava lá ensaiando e ficava... Às vezes a gente tomava uma ferroada ou outra. Eu cheguei a tomar uma, né? Então, mas... Coisa assim da adolescência, né? Que era massa demais. Hoje em dia não... E a gente antes não marcava ensaio como a gente marca hoje. Tipo, ah, todo mundo pode ensaiar. Ah, não posso, então vamos marcar pra outro dia. Não, a chegada vai ter ensaio amanhã, viu? Tipo, se você tivesse alguma coisa, vá pro ensaio. Não posso, não. Véio, a gente só pode sair amanhã. Só pode sair amanhã. Não, mas é porque... Véio, você é baterista, pô, você não pode faltar, não. Aí o cara deixava... Foda-se o baterista a gente ia... Não, aí a gente vinha... Não, não, ele deixava de ir. Ele não ia, ele ia. Às vezes deixava de ir, aí o que é que a gente fazia? Pronto, você vai tocar abaixo, você vai ter a bateria. Aí dá essa revisada. Nando Teles, ele tocava com a gente... Aí depois a gente descia. Depois a gente descia. Pô, velho, aquele bicho tá foda, velho. Vou tirar aquele bicho. Eu não tirava ninguém, eu saía da banda, pô. Só que o que era que acontecia? Eu montava outra banda. E quando ia ver, eram os mesmos cachorros. Entendeu? Era os mesmos... E o foda era... Sabe qual era o seguinte? Era três bandas. Só que uma banda, o guitarrista tava no baixo. E o baixista tava na bateria. E o baterista tava cantando. Aí o outro só ia trocando os papéis. Ou então surgia mais uma outra banda que tinha só o integrante novo e os outros cachorros de lá. E no Rock no Mato, quando acabavam as bandas e não tinha mais nada pra tocar, só que ainda tinha cachaça. E a galera não queria ir pra casa. Aí ficava, velho, você sabe tocar essa música? Sei. Aí ia pra outro, você sabe tocar essa? Pronto. Aí ali nascia uma banda na hora. Tocava uma música, pronta. Aí, ei, velho, vamos tocar essa? Tá, não sei não, mas fulano sabe. E eu lembro que em um Rock no Mato foi até Gladysh. Gladysh, não foi? Gladysh, hein. Gladysh, hein. Que foi uma banda massa, velho. E tipo, era a banda, tipo, de fuder. E tocou com a gente. E Roberto cantava que nem Roberto Carlos, né? O pedestal assim do ladinho. Eu tenho a foto dele, eu vou botar. E eu, gurizão, pô, nesse Rock no Mato, eu chamando o meu tio da Tchandala pra ir tocar lá, pô. Olha que cabeça da pô. Tio, véi. Olha. Lá é massa. Lá é massa. A galera junta. Todos eles batem cabeça. Todo mundo. E ele? É, a gente vê. O universo é bem legal, cara. E vê aí, tipo, as músicas da Tchandala, tocando uma bateria que a gente usava no Rock no Mato. A primeira música, a bateria ia desmontar. Ali. A bateria foi 80k. 80k da bateria, lembra? Aí você já vai esperar o que dela, velho? É uma BNB. Olha, a cabeça de boi que não podia faltar, né? A gente tem que marcar uma entrevista com o Fernando Papas, porque Papas, ele era o organizador desse Rock no Mato. O Fernando Papas falando tudo assim, parece até o céu também. É, ele fala assim. Mas, velho, eu tenho que acabar a entrevista. Caramba. Vai, já. Se a gente sentar aqui pra contar todas as histórias desse bicho, da Noize, que tocou anos com a gente. Rapaz, ainda bem que a gente só contou as histórias de lá, porque se fosse contar as daqui, misericórdia. Mas a gente vai ter oportunidades que eu quero... Tem coisa até que se minha mãe soube, minha mãe nem sabe se ela soubeu nas presentadas com o... Vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar uma entrevista com a João Ninguém, hein? Que fiquem como alcoólicos, puta porra. Eu lembro desse dia. Mas aí não tava? Mas teve um dia que você deu PT lá, impropriado. Eu dei PT? Que você ficou malzão. Eu dei PT com o que aí. Eu? Não, não. Você bebeu pra caralho. Não, aí não. Aí foi na entrada da Leite Itália, a Leite Zila, porra. Olha, peraí, backstage? Aqui você deu PT, pô. Inzel, olha aí. Não, minha caju. Não, aqui eu dei PT, é isso que eu não posso falar. Mas não se preocupe não que a gente vai trazer esse conteúdo quando a João Ninguém todinha estiver reunida. Pra o pessoal ter um bom coração, o pessoal vai falar. Não se preocupe não. Eu já tô até vendo que quando vinha a banda pra casa, os caras... Mô, irmão, esse bicho... E eu vou ficar só na minha, velho. Porque eu sempre tô sereno. Eu sei da verdade que eu passo para as pessoas. A verdade é que ele bebe em doida e não lembra de nada. Não, não é isso não. Pô, aí minha mãe já pensa que eu sou alcoólatra, porra. É mais ou menos, mãe. Não, não é isso não. Não, não. Põe um anjinho aí pra mostrar pra mãe que ele é um anjinho. Eu vou botar aqui a coroa. Tá aparecendo uma coroazinha aqui nele, ó. É coroa de anjo agora. Então, posso encerrar? Vai lá. Croquete. Croquete. Véi, obrigado por ter participado aqui. Tem que ser que a esquerda que é a mão de pedir dinheiro. Obrigado por ter participado da entrevista com o Tchandala. Tá certo? Trazendo esse conteúdo aqui. A gente tem que marcar outra entrevista com você porque são várias histórias, várias histórias. Tchandala, ouvindo. A noise. As entrevistas com esse bicho aqui são várias histórias que tem. Zê não tá se babacando de rir aqui. Então, a gente tem muita história pra contar da noise e da Sinério. A Sinério foi uma da banda que a gente tocou também. Tá lembrando de Jair, esse safado. E, pessoal, obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Tá certo? Se inscreva no canal. Compartilhe, hein? Oi, cabajão. Tá tudo. De novo, volta aí no começo. Não perca o dedo. Não perca o dedo. Galera, valeu por ter assistido até aqui. Curta, compartilhe, hein? Mostre aos seus amigos o vídeo. Tá certo? Dá like. É, dê seu likezinho. Se inscreva. Ativa o sininho. Se for dar dislike. Ou se não der like nem dislike. A gente já sabe que você assistiu. Deus já sabe o que você fez. Deus viu, Deus viu. Então pronto. Tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Tomara que quando esse vídeo sair, a gente já tenha alcançado os mil inscritos. Tá certo? Ganhar a nossa meta. Subir. Isso, né? Tá certo? Então, pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima.